Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Queria saudar também aqueles que nos assistem através da internet, através da TV Harmonia. Por sinal, eu queria fazer um parêntese aqui, para falar que nós estamos em processo de desenvolvimento da produção do nosso Estúdio Harmonia. E já no site da nossa página da Fundação, estamos colocando alguns programas piloto, teste, para ajustes técnicos, ajustes de formato. Em breve nós teremos muitas novidades em relação à nossa TV Harmonia. Peço a vocês que aguardem. E aqueles que estão assistindo aos vídeos que nós já começamos a produzir, estamos abertos às críticas, às sugestões, porque estamos realmente nesse trabalho de aperfeiçoamento do nosso veículo. Temos um projeto de fazer com que a TV Harmonia possa crescer bastante e se transformar num importante canal também do nosso centro e da Fundação para a divulgação dos ideais e dos projetos dessa instituição que tanto tem nos ajudado nessa caminhada e com certeza poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Então, desde já, fica aí o convite para que vocês participem e interajam. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema. E toda vez que eu vou falar sobre esse tema, eu me lembro de uma imagem que me marcou, assim, achei interessante, nas minhas pesquisas no YouTube, na internet. Certa feita eu vi um vídeo sobre a história, na verdade foi lançado um filme sobre a história do homem que desafiou o World Trade Center. As Torres Gêmeas, que desabaram, que já não existem mais, por sinal estão até construindo uma nova lá, um novo prédio. E era um equilibrista francês, que na década de 70, ele corajosamente desafiou, inclusive, a lei local, porque ele não conseguiu autorização para fazer o que ele queria fazer. Uma coisa muito fácil que ele queria fazer. Ele simplesmente colocou um cabo de aço entre as duas torres, e vocês se lembram, mais de 100 andares. Ele ia atravessar, ele atravessou com a vara do equilibrista. Acho que só de a gente começar a imaginar a cena, quem já está conseguindo aí ouvir, já dá um friozinho na barriga, né? E ele fez isso, fez isso escondido, porque ele não obteve autorização. Então, ele subiu, clandestinamente, foi até lá o alto, conseguiu a outra equipe dele pegar o cabo de aço, atravessar o cabo de aço, e ele atravessou as duas torres com aquela vara do equilibrista. Tem as fotos, quem quiser entrar na internet, no YouTube, ela tem as fotos, o pessoal olhando lá de baixo, assim, lá, aquele negócio desse tamanho, uma vara. Em determinado momento, ele senta no cabo de aço, imagina. É só de falar, mas se dá um frio, porque eu não sou muito fã de altura, né? E aí, a imagem desse equilibrista, lá naquela altura imensa, tentando se manter de pé entre os dois lados, né? Uma hora pende para um lado, para o outro, para a frente, pode servir um pouco para nos ilustrar a situação do espírito quando está encarnado e toma conhecimento da sua realidade imortal, da sua realidade como esse ser eterno, permanente, e, ao mesmo tempo, preso num corpo e tendo que evoluir espiritualmente a partir das experiências da Terra, a partir das experiências do mundo. Esse capítulo, onde Jesus faz essa provocação ao jovem, onde ele, de certo modo, faz essa provocação a cada um de nós, é verdade que ele já foi interpretado por muitas religiões de uma forma de ruptura. Ou seja, ou bem você vive a vida terrena, ou bem você vive a vida espiritual. Ou uma coisa, ou outra. E nós, eu, você, cada um, é confrontado diariamente por esse desafio. É um grande desafio. É um desafio que gera complexo. Tem muita gente que vai para a religião, vai em busca da vida espiritual, meio que para fugir. Porque não dá conta, não dá conta das questões espirituais, não dá conta até mesmo de uma culpa de não conseguir as transformações que se propõem, o crescimento espiritual, a entrega religiosa que gostaria de fazer na vida. Então, opta por um caminho. E aí tem muita gente que, como se diz aqui na Bahia, uma linguagem meio vulgar, mas quebra a cara. Quer dar uma, por exemplo, de nosso amigo ali, São Francisco? Aí diz aí, vou ser agora uma seta, vou, quero mais saber das coisas, vou me dedicar, mergulhar na vida religiosa, na vida espiritual, e vou, sabe, deixar as coisas do mundo, e vou me dedicar à minha vida espiritual, e foge do mundo. Foge do mundo. Esse é um caminho. E outras pessoas fazem o inverso. Tenha necessidade, sentem o chamado, para se ocupar daquilo que é, da sua essência, que é espiritual, e a nossa essência, a sua essência, é verdadeiramente espiritual, porque você é um espírito imortal. E aí mergulha também, no mundo, nos desafios, no trabalho, nos estudos, na vida afetiva, amorosa, amorosa, e esquece, que tem realmente, algo que chama, o tempo todo, internamente, para uma outra direção. e aí a gente fica, igual a ser aquilibrista, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. A própria história da humanidade, é um pouco, a história das artes, por exemplo, ora, o homem estava envolvido com os temas religiosos, daqui a pouco, os temas humanos, aí lá no barroco, ficou tudo misturado, por isso, que a arte barroca, quem já foi aqui na nossa terra, tem demais, no Pelourinho, quem vai lá, naquelas igrejas, aqueles arabescos, aquelas formas, e quem estuda aqui literatura, aquele rebuscamento, era a expressão, do conflito, do artista, quem não sabia, se ficava aqui na terra, se subia, se agradava a razão, se agradava a Deus, aquele conflito todo, e aí? É a gente, no dia a dia, nessa dúvida, vou para cá, vou para lá, e aí? Como é que resolve? Jesus chega para o jovem e diz, ah, largue tudo, para me seguir. O que seria esse largue tudo? Será que dá para você, largar tudo? Será que você está aqui na terra? Você está encarnado. Você encarnou. Eu também. então, a gente veio para aqui, para o mundo físico, para a realidade da matéria, e nós não vamos tirar proveito dessa experiência? Nós viemos aqui para o plano físico, só para abandonar o plano físico? Para ter uma vida de monge? Será que eu tenho condição de ser um monge? Tem gente que tem. Eu me lembro que lendo os livros de Paramahansa e Yogananda, que eu gosto muito de citar aqui, porque para mim é uma referência muito valiosa, e certa feita, um discípulo pergunta a ele, a Paramahansa, se aqueles que estavam no monastério, que estavam lá, servindo como monges, se esses eram espíritos ou almas que já tinham essa vocação dessa existência, ou era uma vocação algo que vinha de outrora? E Yogananda responde que, de fato, aquelas pessoas que estavam ali, como monges, dedicados em retiro, não eram espíritos que haviam começado esse processo nessa encarnação, mas já eram devotos de outras eras. espíritos que já haviam começado a trabalhar essa possibilidade de uma renúncia mais intensa. Ou vocês acham que Francisco de Assis, de repente, nessa encarnação onde ele fez esse voto de pobreza absoluta, onde ele, naquela famosa cena, entrega as vestes e fica nu, e de fato tem uma vida da mais completa renúncia. Vocês acham que esse espírito tinha começado a sua trajetória de renúncia ali naquela encarnação? Provavelmente não. Porque, como diz o espírito Emmanuel, sabe a mente na natureza, não há saltos. Não dá para você fazer essa ruptura. ruptura, a sua mente provavelmente não vai dar conta de uma ruptura, de você abandonar as coisas do mundo, a não ser que você venha trabalhando isso ao longo de encarnações, essa possibilidade de talvez passar uma encarnação na vida acerta, ou seja, totalmente desligado do mundo. Então, o espírito que vive uma experiência dessa, tudo bem, você pode dizer, aí eu poderia tirar uma fase da minha vida para me recolher? Poderia? Provavelmente poderá, se você tivesse a condição, até de ter uma reserva financeira para poder parar de trabalhar? Ou alguém para deixar, para tomar conta da família, dos filhos, ou do marido, e vai fazer um retiro de um mês, dois meses, seis meses, não sei? Vai fazer o caminho de Santiago? Lembre que é um caminho grande, porque a gente se empolga, ah, vou fazer o caminho de Santiago. São mais de 800 quilômetros caminhando. Aí o sujeito dá umas caminhadas aqui na orla, não é? Dá umas caminhadas na orla e acha que vai dar conta de andar 800 quilômetros. Chega com 10 dias, não está aguentando joelho, pé, dói aqui, dói ali, aí lá. Muita gente abandona o caminho de Santiago no meio, ou antes do meio, porque não aguenta, porque realmente é muito duro, tem que se preparar. Tem alguém aqui pensando em fazer o caminho de Santiago de Compostela? vai hoje. Ele treinou? Ah, larga. Sapato confortável, tem aquela coisa também que o sujeito vai largando no meio, porque o cara chega com a mochila cheia de coisa, bota isso, bota aquilo, vai lá, tem que largar, porque não aguenta, é muito peso, aí o pessoal começa a fazer, não, eu estou largando as coisas no caminho, está largando os objetos materiais, está largando também as culpas, os medos, os dramas, os conflitos, é uma boa, de vez em quando passa na minha cabeça essa ideia meio doida, mas rapaz, será que eu vou aguentar andar com 800 quilômetros? E não tem um caminho definido, tem gente que pensa que vai chegar lá, vai encontrar uma estradinha, assim, tudo bonitinho, você tem uma rota, tem uma rota, você vai ter que ir achando ali os peregrinos, vai dormir em locais desconfortáveis, albergues, muitas vezes, lembre-se que lá faz frio, aquilo é que nem na Bahia, que se der 19 graus aqui, avião, talvez não tivesse ninguém aqui hoje, todo mundo em casa, com medo de sair, na Bahia, se der 15, aí a coisa fica mais complicada, tem até aquele vídeozinho na internet, se der 5 graus, extingue-se a vida na Bahia, né? Você já viram esse vídeozinho engraçado? 5 graus na Bahia, extingue-se a vida aqui, não? Então, lá faz frio, então, se você quer fazer o caminho de Santiago, tem que pensar nessas coisas, então, tem chuveiro, não tem chuveiro elétrico, tem que dormir no albergue, é uma experiência marcante, né? Espero, desejo, muita sorte vai fazer um blog, ele botar lá na internet, a caminhada, que agora está assim, um blog, no facebook, você pode fazer a caminhada junto com as pessoas hoje, porque as redes sociais a gente vai participar mais. Então, estou dando esse exemplo, porque, veja, eu pergunto para você, você está preparado para esse tipo de desafio, para esse tipo de ruptura, tem muita gente que quando começa a estudar o espiritismo, começa a tomar contato com o espiritismo, onde a realidade espiritual começa a ficar mais patente, mais palpável, mais concreta, digamos assim, porque ao nós, quando conhecemos os conteúdos espíritas, parece que o mundo espiritual se torna mais próximo, mais real, ah, é porque os espíritos estão realmente dizendo, estão relatando através dos médiuns como é que é a vida lá, o que é que de fato acontece, então a vida espiritual ela fica mais próxima, ela fica mais, sabe, ali, e aí você diz, ah, então a vida espiritual é uma realidade, então, então eu estou aqui no mundo físico, eu tenho que viver porque um dia eu vou desencarnar, vou sair daqui do corpo e tal e vou pra lá, então eu preciso estar mais atento, tem gente que entra no espiritismo e aí entra meio que nessa de que vai se espiritualizar mais rapidamente, vai se tornar mais rapidamente alguém com essa consciência espiritual, só que nem sempre, nem sempre funciona assim, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, na prática, a gente tem realmente muita dificuldade de se libertar das demandas que a vida nos impõe, eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho meus amigos, eu tenho minha vida, e aí? Será que dá de fato para que a gente consiga fazer isso? Essa reapertura não dá. Então, por isso que nós devemos ter um olhar um pouco mais paciente em relação a essa proposta que Jesus nos coloca. O que nós podemos ter daí, e lembrando também do livro dos Espíritos, que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, para que serve a matéria? E os Espíritos respondem. De fato, a matéria é um meio, um meio para que o Espírito consiga realizar a sua evolução. Evidentemente, no início do seu processo evolutivo, do meu e do seu, nós estaremos mais próximos dessa realidade material. Ela nos tocará e nos chamará mais fortemente. Mas o processo de evolução do Espírito tem a ver justamente com a capacidade que eu, que você tem, de cada vez mais perceber de que a matéria, a realidade material, é apenas esse meio, meio, não o fim em si mesmo, não o objeto final. Então, é lícito que nós desejemos as coisas, desejemos possuir os bens materiais? Sim. Mas é complicado que a gente inverta muitas vezes a relação de posse. Porque eu pergunto, você é dono das suas coisas ou as coisas é que são donas de você? É. Essa aqui é a pergunta. Quem é dono de quem? Quem é que manda em quem? Talvez isso seja mais importante do que saber se você tem ou não tem. Quem é que manda em você? O que é? Você compra um carro novo, bota na garagem, você sabe, né, você comprou um carro novo, não encontra, cuidado pra não encostar, pra não manchar a pintura, sabe? Opa, abre a porta, você já viu como a gente abre a porta do carro assim, um cuidado, bate assim, né? Tem gente que, não sei, não tira nem os plásticos do banco. Na Bahia, um calor miserável, aí o sujeito, aí, quando sai, né, fica parecendo um xerox. todo suado, tirar o, não, vou tirar o plástico do banco, né, ainda mais que tenha um comercial, né, carro novo. Oi, o pessoal só tá fazendo isso menos hoje porque tá com medo dos ladrões. Pra não anunciar, olha, carro novo na praça. Aí, hoje, como tem o medo do ladrão, aí, atira logo, o cara, olha, esse carro é velho, não roube não, pelo amor de Deus. Então, aí, você dá vontade de sair no carro, aí o fulano pede emprestar seu filho precisa pra ir ali, ele já tem carteira, aí, não, agora não, você não vai, pega um ônibus, meu pai, eu preciso do, não empresto, não dou, é como se o carro olhasse pra gente e se diz assim, não, tome cuidado comigo, não me dê pra qualquer um, não. Aí, às vezes, você tem vontade até de fazer uma coisa, de ir pro lugar, mas não vou não, porque a pessoa, se eu for arranhar meu carro, não é, e não sei o que, papapá, quer dizer, aí você começa a deixar de fazer as coisas, porque o carro, disse, não, não me leve pra ali. Aí, eu estou dando o exemplo do carro, porque, aí você pode ir fazendo associação com outras coisas, né, aí eu pergunto, quando você entra numa relação dessa com o bem que você tem, quem é que está mandando em quem? Quem é que está realmente mandando em quem? Já pensou, você com um carro novo, zero quilômetro, aí uma pessoa se acidenta na rua, e você tem condição de dar socorro, já pensaram a cena, né? Aí o sujeito, aí você fala assim, poxa, como é que eu vou botar esse cara todo meu lar de sangue aqui no meu banco? Não vai não. Já pensou? A gente pode chegar a esse ponto. Aí a gente passa assim, não está de conta que nem viu. Isso é a relação problemática entre as coisas materiais. Porque você colocou um valor material acima de um valor muito maior, que é a vida humana. Esse é o caminho. O Espírito precisa aprender a fazer isso. E não existe outra maneira do Espírito aprender a fazer isso se ele não tiver as coisas. Então, vamos devagar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conquistar as coisas. porque na teoria é fácil. É como eu digo sempre, se fosse fácil evoluir, sabe, só lendo o livro. E aliás, tem livro espírita pra caramba, não é verdade? Dava pra gente, tem livro, aqui tem a universidade pra você estudar. Daqui a pouco tem a abertura aí da aula do segundo semestre. Ciclo do segundo semestre. se desse pra gente evoluir lendo livro ou ouvindo palestra, que é muito bom e ajuda bastante. Você vai errar menos, com certeza vai errar menos. Mas se desse pra gente evoluir só assim, aí é uma maravilha. Boa demais, né? Excelente. só que não dá. Não dá pra gente evoluir só lendo livro e ouvindo palestra. A gente precisa viver, viver experiência, passar pelas experiências para de fato internalizar e ter uma referência mais forte dentro da gente daquilo que é bom, daquilo que não é. daquilo que nos é útil e daquilo que é inútil. Daquilo que nos acrescenta, daquilo que nos subtrai. Quando nós de fato vivemos junto com aquilo que aprendemos, aí o espírito de fato evolui. Então, vejam, o espírito, você vai ter que passar por uma experiência ou duas ou três onde a coisa vai ser abundante na sua vida, onde você vai ser rico. E você deve buscar isso. Se você não já teve outra encarnação, você deve buscar a riqueza material. Sim, não há problema algum. Eu nunca disse que você não fosse prosperar. Porque você precisa aprender isso como espírito. ou seja, você precisa como espírito, porque como eu dizia Shakespeare, Shakespeare dizia o quê? Ser ou não ser, eis a questão. Eu só não me lembro qual é a peça. É Hamlet? É Hamlet? O cara olha assim e pensa, esse rapaz entende Shakespeare. Essa frase, né? Desculpa, é até em placa de caminhão a gente vê, né? Ser ou não ser, eis a questão. Ter ou não ter, eis a questão. Mamon, Deus, Mamon, Deus, ter ou não ter, esse é o problema. Ter ou não ter, essa é a questão real. O que é que vocês acham? O desafio para o espírito é ter e não ter? Uma hora ele é rico, outra hora ele é pobre, tem muito, não tem nada. A questão não é essa. A questão é saber ter e saber não ter. sim, é bom também de ter encarnaçãozinha na pobreza, onde as coisas, nesse processo, o espírito aprende. Como no processo em que ele tem demais, sobra, porque a riqueza é a expressão da sobra. Eu tenho mais do que eu preciso, do que eu necessito, sobra, e eu faço o que com essa sobra? O que que eu faço? Então, nós precisamos espiritualmente viver as duas experiências, para que nós de fato possamos, para que você aprenda a ter, ser feliz na abundância e ser feliz na escassez. e depois descobrir que a questão não é essa, porque a felicidade não está nem na abundância, nem na escassez. A felicidade não está na Suécia, nem na Somália. por quê? E os dois começam com S. Porque na Suécia, vocês sabem, as questões materiais para a população já estão praticamente todas resolvidas. Tudo que você está ouvindo, que agora nós estamos em uma fase boa, a gente pode entrar na propaganda dos candidatos e viver o mundo ideal. porque lá na propaganda eu vou fazer a ponte, eu vou resolver o problema da educação, eu vou resolver o problema da saúde, transporte, oh meu Deus, resolve tudo. Quando toma posse, não tem dinheiro para nada. Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. É isso mesmo, é um processo, a gente está aperfeiçoando isso aí, vamos chegar em algum lugar. está melhorando, está piorando não. Se a gente olhar com calma, apesar do que a gente vê aí na televisão, mas está melhorando, acredite, por incrível que pareça. Então, na Suécia, como eu estava dizendo, está tudo resolvido, tem saúde, tem transporte, tem educação, tem rua limpa, tem tudo. Funcionam, as coisas funcionam. No entanto, tem uma taxa de suicídio altíssima. Você sabeu? Na Suécia. As pessoas se suicidam. Por quê? Na Somália, o sujeito não precisa nem se suicidar, morre de fome mesmo, infelizmente. O espírito volta, retorna porque não tem nem o que comer, aí volta, dá nem tempo de ele pensar em suicídio, eu acho. Ele está tão lutando pela sobrevivência, pela comida das próximas quatro horas. Mas a infelicidade está na Somália e está lá na Suécia. Tudo bem você ter uma encarnação na Somália, você reencarna lá, depois reencarna na Suécia. mas chega lá, eu tenho tudo e me falta tanta coisa. Falta o quê? Porque a procura real não é fora. Procura é dentro. Você deve usar as experiências que você vive para procurar dentro. Essas experiências são símbolos da sua procura por algo que está dentro de você. Quando a gente vive as experiências do mundo, aquela palavra mundanas, a pessoa, experiência mundana, todo o cara quer falar aquela coisa assim, as experiências mundanas do mundo, quando você vive de forma consciente, trazendo o símbolo de que aquilo é uma experiência de aprendizado, você consegue fazer contato com as coisas que têm a ver com o seu mundo interno. E aí você, de fato, vai aprendendo. O que é que aquilo significa? Eu vivi uma experiência assim. O que significou isso para mim? Eu vivi uma experiência de tristeza, de ganho, de perda. E o que é que isso significou para mim? O que é que eu posso aprender com isso? Aí, você cresce. Aí, você cresce. Mas se a gente vive como se estivesse dormindo, lutando pelas coisas, pelo meu emprego, pelo meu trabalho, para passar de ano, para comprar isso, para comprar aquilo, sem perceber que você, na verdade, está fazendo isso porque está buscando algo maior. E é por isso que você, muitas vezes, conquista as coisas. Trabalhei minha vida inteira para comprar essa casa. Aí, depois, vou para dentro de casa e chega lá. Estou aqui. Cheguei. Minha casa nova. Está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? é decoração? Não comprei, já está tudo decorado. O que é que está faltando? E aí, dá aquele vazio. Acontece com todo mundo. Mas lute, trabalhe. Você quer comprar sua casa? Trabalhe. Compre a melhor casa que você puder. Mas coloque os valores na ordem certa. Porque senão, você pode fazer que nem aquele sujeito que estava com um carro novo, o acidente aconteceu, ele não deu socorro, porque não sujou o carro. Então, se você vai buscar as conquistas materiais e que você está fazendo isso agora, eu estou fazendo, cada um aqui está fazendo e é lícito fazer, coloque os valores nos seus devidos lugares. então, eu vou buscar as minhas conquistas, mas estarei atento em que medida isso atropela outros valores. você já pensou se você para conquistar essa casa, aí você teve que ir no trabalho ser desonesto, teve que passar a perna em alguém no trabalho para obter uma promoção, para poder dobrar o seu salário, para poder dar conta da prestação da casa. aí por conta de você ganhar esse salário em dobro, você terminou ficando muito ausente de casa, aí você perdeu o relacionamento com seus filhos, aí agora você está na casa nova, e seus filhos nem muito mal falam com você. O problema real é esse. Não é a casa... Aí depois você diz, não, está vendo, é porque eu lutei pelas coisas materiais. Não. O problema é porque você na hora não colocou os valores na ordem correta. O que não quer dizer que você não devesse lutar pela sua casa nova com piscina, ar-condicionado, é, todos os cômodos. Qual o problema? Problema nenhum. O problema é como é que você colocou esse objetivo? E em que momento você organizou os valores na sua vida para chegar a esse objetivo? a valores maiores? Se você vem trazendo junto, não tem problema nenhum. E você vai viver sem culpa. A questão é essa. Como você coloca os valores? Porque você... E isso é uma experiência de aprendizado. O Espírito aprende tremendamente porque aí você está integrando. Você não está separando. Sabe? Porque tudo é criação divina. Se Deus lhe deu inteligência para conseguir as coisas na sua vida materialmente falando, use. Agora coloque os valores na ordem. Então, esse é que é. Jesus olhou para o jovem e disse coloque os valores na ordem correta. Porque no fundo ele sabia que o jovem queria fazer coisas, queria seguir ele ao mesmo tempo queria dar conta de um monte de coisa e para seguir Jesus ele diz ó, você é o cara que andava no meio da rua, não tinha onde dormir, tinha residência fixa Jesus? Você sabe o endereço dele? Depois você me passa que pode ser que eu precise falar com ele. Um dia ele dormia na casa de um, na casa de outro, acampava. Então, você vai seguir um homem desse? Você tem que largar suas coisas, não vai dar, né? Ah, peraí, Jesus, eu falei você tá comigo ou não tá? Então, de certo modo, a vida de Jesus era uma vida acerta. Fazia sentido ele dizer para o jovem vá e largue suas coisas para ele seguir. Porque como é que ia dar? Tinha que largar para seguir ele porque a vida dele era essa. Sabe? Não tinha ponto fixo. Mas, colocar de que não era possível ter as duas coisas, é, desde que você saiba. Saiba ter, saiba não ter. A perda e a falta também nos ensina muito como abundância quando nós estamos preparados para tê-la. Então, meu amigo, minha amiga, esse deve ser o foco real. E não você pensar que vai largar tudo. A questão não é essa. Vou largar tudo, vou viver a vida espiritual. Ou então, tem pessoas que ficam tão ocupadas com a vida, digamos, do mundo que nunca tem tempo para cuidar da vida espiritual. nunca tem tempo. E aí, diz assim, não, quando eu tiver tempo eu vou cuidar da minha vida espiritual. Como se você pudesse botar no envelope, guardar na gaveta, e dizer assim, agora eu vou abrir. O problema é que se tiver traça na sua casa, pode ser que a traça coma esse envelope e aí, cadê minha vida espiritual e a traça comeu. Não ficou mais nada. E aí? Como é que fica? Oi? Aí, boa pergunta, é mais fácil? Primeiro que é uma questão subjetiva, né? É preciso que cada um que esteja vivendo essa experiência, porque você pode perguntar a uma pessoa que está na escassez e ela está mais plena e mais realizada do que é uma pessoa que está na abundância e vice-versa. Pode conversar com a pessoa que está na abundância e que está se sentindo bem e está tocando as coisas mais facilmente. Claro que você vai dizer assim, aparentemente, realmente, a falta dá mais trabalho. A habilidade que o espírito precisa desenvolver quando está faltando as coisas, as habilidades são diferentes de quando está sobrando as coisas. Sabe? São habilidades diferentes. Então, é uma pergunta difícil, embora, claro, ninguém aqui, se eu fizesse aqui uma enquete, eu acho que eu ia ouvir a resposta, olha, é melhor, ô, Ramiro, vamos treinar, vamos testar dessa possibilidade de ser rico, que eu acho que eu vou dar mais, vou dar mais, conta mais fácil, porque faltar é complicado. não é verdade? A questão de quando falta o básico, quando falta o beabá. Mas aí, talvez eu responda a sua pergunta através da experiência de um rei que ele era muito conhecido, havia um rei, e vocês conhecem algum rei pobre? Nem o rei da cocada preta é pobre, nem ele, ele irá aos outros. e a rainha estava cochilando ontem, você viu? A Inglaterra passando, olhando as unhas, e rapaz, o negócio é sério. Mas tudo bem, o rei, que não era na Inglaterra, ele era muito rico, claro, eu não conheço o rei pobre, o remono é pobre? Depende do remono, pelo menos de gordura não é, rico. Então, ele tinha muitos bens, muitas posses, mas ele não era conhecido pelas suas posses, pelos seus bens, pelo seu patrimônio. Ele era conhecido porque ele era uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que era acessível, um rei que falava com o povo, que doava muitas das suas posses para quem precisava, ele era conhecido pela sua generosidade, pela sua acessibilidade. Ou seja, era um rei sábio e querido pelo seu povo. Então, um dia, um dia, um sacerdote foi ter com ele, porque o sacerdote era um homem ao contrário, era alguém que vivia uma vida certa, que já tinha renunciado aos bens do mundo, que já não tinha mais bens terrenos, vivia em meditação e oração. Mas ele olhava para o rei e achava que ele, na verdade, era mais inferior do que o rei. Apesar de ter a vida de meditação, de oração. Então, ele disse, eu preciso ter com esse rei para saber dele qual é o segredo dessa vida assim. Então, o sacerdote foi procurar o rei e chegou até ele e disse, majestade, eu sou um homem de Deus, eu vivo para Deus, eu vivo em oração, meditação, já abandonei todas as coisas do mundo e gostaria de saber do senhor porque eu lhe admiro muito pela pessoa que você é, queria saber qual é o seu segredo para ser uma pessoa assim, tendo tanta coisa que eu já larguei tudo. Aí o rei disse, tudo bem, eu vou te contar meu segredo. na verdade, eu não vou te contar seu segredo, eu gostaria que você descobrisse qual é o meu segredo. E você vai fazer o seguinte, aqui, do lado da rua tem um carcelo, porque ele tinha uns 20 palácios, eu acho, mais ou menos, por baixo. Você vai aqui nesse palácio meu que está aqui do lado e você vai entrar lá com uma vela acesa e está tudo apagado lá, tudo escuro. Entre com essa vela, você vai precisar dela para que você possa ver o meu segredo. Mas tem um detalhe muito importante, muito importante. você deverá ter cuidado para que a vela não apague. Não deixe essa luz apagar, porque se ela apagar, você será um homem morto. Ouviu bem? Se a vela apagar, você será um homem morto. Então, o sacerdote, bom, o cara era rei, se ele estava falando, é porque ele sabia o que estava falando. Pegou a vela, acendeu e foi lá entrar nesse palácio que estava tudo escuro e ele entrava e estava procurando e aí, mas ele via aquele facho de luz rapidamente, via umas obras de arte, as coisas bonitas, mas ele estava, não conseguia prestar atenção direito, tinha quadros, esculturas, objetos de ouro, prata, mas ele não conseguia prestar atenção porque ele estava tão ocupado de que a vela não apagasse com medo de morrer e que não ficaria ante a palavra do rei que ele nem conseguiu prestar atenção. Voltou até o palácio, chegou para o rei e disse, pronto, majestade, o rei também. Ele perguntou, e agora, você descobriu o meu segredo? O sacerdote olhou para ele e disse, é, não deu, não deu para descobrir, porque eu estava tão preocupado que a luz não apagasse que eu não nem prestei atenção, desculpe, mas eu não descobri qual é o segredo. E aí, o rei chegou para ele e disse, pois esse é o meu segredo. Eu sempre estou prestando atenção à minha luz interior. Mesmo envolto nas riquezas, envolto em tudo que eu tenho, que eu possuo, o meu foco é para a minha luz. E eu não permito que ela apague, porque senão eu serei um homem morto. Então, é nessa sua luz, a sua centelha divina, na realidade espiritual, que é a sua própria realidade, em você, espírito, que você é, que você deve focar. Mesmo tendo, mesmo não tendo, se você conquistar as coisas do mundo, e manter o seu olhar para a sua luz interior, você viverá eternamente em paz, com a sua consciência e com Deus. Muita paz e até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.